Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferenciado. A gente decidiu trollar o Tião e a Rio. Vamos ver qual que é a reação deles. A gente estava aqui no quarto, planejando para pegar a reação deles. A gente fingiu que está furando o nariz para colocar piercing. Segue as imagens. Ai! 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 Para, Thaís! Está doendo para caralho, Thaís! Está aqui, pariu, Thaís! Puta que pariu, Thaís! Porque você furou o meu nariz! Caralho, está pingando sangue, velho! Pô, Thaís! Fura direito! Ai, Thaís! Ai! Ai! Puta que pariu, Thaís! Como dói para caralho se furar o nariz, velho! Nossa, cara! Está doendo para caralho, velho! Por que você falou que ia doer? Por que você falou que ia doer? Ai! Ai! Onde está ela com os palestrados, aí! Ai! Ai! Ela furou o meu nariz! Ai! Ai! Pô, me 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 pô! Ai! Tô, me pô, me pô! Tô, me pô, me pô, me pô, me pô, me pô! E nesse momento a gente decidiu colocar um piercing só pra ficar mais realista, pra gente poder ir lá atrás da Donaril, pra gente pegar a reação da Donaril também, foi a melhor parte, velho, cê é louco. Vai lá lavar esse rosto lá. Vai logo? Vai lavar o rosto, calma aí. Porra, que gritaria é essa, porra, eu entra pra tomar banho e sai correndo. Ah! Ah, isso aí. Ah, isso aí. Ah, isso aí que negócio sai. Ah, eu vou limpar o nariz, tá doendo muito, velho. Ah, sim. Ô tio, ficou legal? Ficou bom? Ficou legal. Tá com medo pra cacete, mano. Daí, vem pra dar um saco de ração que vem pra colocar a roupa. Aí, ó. Aí, eu vou dar a limpada. O que é que faz pra dar a limpada? Que que é isso, essa desgraça? Ele pediu que eu furei. Eu furei. Eu não queria colocar isso aqui. Só que ela já passou no meio. Tô comendo pra caramba. Você quer furar? Ele furou. Ah, mas agora vai arregaçar isso aí. Cê vai tirar a desgraça dessa. Pô, então cê volta agora. Vá lá limpar. Vá lá limpar. Vá lá limpar. Vá lá limpar. Vai tirar isso aí. Vamos. Tira isso aí. Tá doendo, velho. Tá doendo. Calma aí, eu vou limpar isso aqui, cara. Peraí. Tá pingando sangue. Tira isso aí agora. Vai arrumar suas coisas. Pode ir pra cara do seu pai. Vai. Não, amor. Pode ir, mano. Pode ir, mano. Ah, tem que limpar isso aqui. Não, não. Pode ir agora pra cara do seu pai. Não, não. Debrinca. Debrinca. Quem que foi trollada? Essa puta fez eu tomar banho correndo. Vai. 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 Ela começou a acreditar. Você vai embora. Você vai embora. Você vai embora. Não, não tava lá fora. Ela não tava acreditando. Ela não tava acreditando. Ela só começou a acreditar quando tava um negócio assim. Porra, Thaís, depois que ele chegou perto Ele viu rosa Aí você fica nervosa Aí ela também não tava acreditando no começo Ela só acreditou, só depois que ela ficou batendo o olho É isso aí, galera Se vocês gostaram, comenta aí Compartilha aí que vai ter mais Se Deus quiserem, né Tomara que ela tenha gravado direito, né Pra ele estiver vivo ainda Porque a Cádia vai morrer daqui a pouco Ei, Donário, caiu direitinho Você vai embora Pra casa do seu pai